Você está começando na fotografia e quer um bom programa para editar as suas fotos? Assiste esse vídeo aqui que eu vou te mostrar o passo a passo do Lightroom. Para quem acabou de conhecer aqui o canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Isis Castro, criadora aqui do CDF. Eu sou fotógrafa de famílias há 9 anos. E aqui no canal, depois que você assistir esse vídeo, já pode começar a maratonar porque tem muito conteúdo que vai te ajudar a viver de fotografia. Eu vim gravar esse vídeo aqui para você porque eu sei o quanto que esse começo na fotografia é confuso, cheio de informação e quanto mais passo a passo detalhado, melhor, né? E eu sei que o programa de edição também é um grande mistério nesse início da fotografia porque tem muita função, a gente não sabe por onde começar, a gente acaba comprando, né, programas errados. Então, para você não perder nem tempo, nem dinheiro, eu vou te mostrar o passo a passo lá no meu computador do programa que eu uso e que a grande maioria dos fotógrafos também usa e recomenda. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa para você ter o Lightroom no seu computador é você entrar no site da Adobe. É onde você consegue fazer o download, ver os valores, porque sim, é um programa pago. Mas uma coisa que eu gosto muito de dizer, principalmente para quem está começando na fotografia, é que se você realmente quer crescer, quer ter cliente, quer virar uma referência na fotografia, se você quer ter cliente e realmente ganhar dinheiro com isso, é importante que você faça também alguns investimentos, né? No começo a gente só pensa na câmera, na lente, no cartão de memória que tem que comprar, mas até mesmo os programas são investimentos nesse seu início de carreira. Então, não se desespera, porque no começo vai ser um gasto, né? Que às vezes não estava tão previsto assim, mas depois você vai começar a ganhar dinheiro também com o seu trabalho e vai ser através de programas também como esse, que vão te ajudar a ter um resultado final mais legal ainda, porque o Lightroom é um programa bem completo para edição. Então, quanto melhor a sua fotografia ficar, mais você vai divulgar seu trabalho, mais gente vai se interessar. E aí com o tempo você ganha dinheiro e aí vai deixar de ser só um investimento ali na sua fotografia de início, né? Você sem ter aquele dinheiro. Não, esse preço já vai estar embutido nas suas entradas também como fotógrafo, tá? Então, para adquirir o Lightroom, você vai vir aqui no site da Adobe. Qualquer outro local que mostre que tem Adobe e tal, é pirataria, tá gente? A Adobe é o único site que tem o Lightroom. E eu gosto muito que eles já fazem um pacote para fotógrafo, tá? Então, claro que o site pode ter atualizado em algum momento, mas normalmente é aqui nessa parte de fotografia que eles explicam um pouco, acho que é legal ler isso aqui, assistir alguns tutoriais sobre o programa em si. Eu vou mostrar daqui a pouco um pouquinho também. Tem a possibilidade de experimentar gratuitamente, então isso é ótimo para você poder baixar, mexer, entender como que é o programa já de início, antes de comprar. E aí quando você estiver pronto, né? Você vem aqui nessa parte, você vai ver as possibilidades. Tem todos os planos da Adobe, que são mais de 20 aplicativos. Tem só o Photoshop, tem só o Lightroom e tem o Lightroom mais Photoshop, que é esse último pacote que tem aqui, que é o que eu recomendo. E aí, até eu na hora que entrei aqui fiquei meio, ué, o que está acontecendo aqui, né? Porque tem dois programas com o mesmo preço, e aí eu parei para entender, né? Esse aqui é o que eu recomendo, que é o de fotografia, que já vem Lightroom e Photoshop. E por que esse daqui é só o Lightroom e está o mesmo preço, né? Porque ele te dá a opção também de você fazer, de aumentar o armazenamento em nuvem. Só que, muito provavelmente, você vai trabalhar com HD externo, você vai trabalhar com outra nuvem, em 1TB aos poucos, né? Com o tempo, vai ser pouco para a sua fotografia. Então, eu indico esse daqui, que tem 20GB, mas você não vai precisar desse espaço, né? Para poder trabalhar. Então, já compra esse daqui, que tem o Photoshop junto, e o Lightroom Classic, que é o que eu indico para trabalhar. Porque esse daqui é um outro Lightroom também bom, mas com menos ferramenta, com algumas opções a menos, tá? Então, eu indico esse Lightroom Classic, que você pode comparar também, para entender o que tem em um, o que tem no outro. E depois, quando você fizer a compra, quando você fizer o download, você vai para uma outra aba, que é de compra, de login, enfim. E depois, quando você tiver com o Lightroom no computador, você vai ver mais ou menos essa outra tela, ó. Esse aqui é o visual do Lightroom, né? Então, a princípio, é botão pra caramba, é coisa pra caramba pra mexer, é muita função, mas aos poucos, você vai entender para que serve cada uma dessas abas aqui. Primeira coisa que a gente tem, né? Depois que a gente faz o download do Lightroom, a gente tem que criar um catálogo, tá? Que é o local onde vão ficar as suas fotos editadas. Então, você pode criar um catálogo por ano, um catálogo por mês, um catálogo por trabalho. Eu trabalho aqui na minha fotografia com um catálogo por mês, mas o meu computador já é rápido. Se o seu computador agarra, fica travando, eu recomendo que você faça um catálogo por trabalho, porque ele vai ficar esse monte de trabalho aqui com volume, dependendo ali de você, do computador processar todas aquelas imagens enquanto você está editando. Então, como você vai estar editando um trabalho só, às vezes tem 100, 200, 500 fotos, tem só aquelas 500 fotos ali pra ler, não são 500 fotos de cada trabalho, tá? Pra importar o seu arquivo RAW pra cá, você pode vir aqui em pasta, nesse maisinho, adicionar pasta, escolhe a pasta que você quer trabalhar, né? Um processo que eu acho que vale muito a pena fazer aqui, aqui eu vou botar pra não incluir subpasta, porque já era um trabalho que eu tinha feito uma primeira seleção e tal, mas normalmente é assim que fica. Pra depois acelerar a sua edição, eu recomendo que você venha aqui, ó, criar visualizações um pra um, tá? Ele demora um pouquinho mais pra importar, mas depois o programa fica mais rápido pra carregar foto por foto, tá? E aí você bota pra importar seus arquivos. Aí ele vai dar esse tempinho aqui de importar cada computador, também dependendo do tamanho do arquivo, RAW. Vai demorar ou mais ou menos, né? E aí eu vou colocar uma foto aqui pra vocês poderem ver. A outra parte aqui, a gente tá na biblioteca do Lightroom, né? A próxima parte que você tem que ver é aqui em revelação, que é onde a mágica vai acontecer. Aqui é que você pode subir os seus presets, então você pode importar, você pode criar um preset, né? A sua própria cor e salvar aqui pra facilitar depois em vários outros trabalhos de já ter o seu preto e branco, o seu colorido, salvo. Então, por exemplo, aqui pra mim, ó, minha cor já tá praticamente feita porque eu tenho a minha base, tá? Vou redefinir aqui pra eu poder mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui da lateral aqui do Lightroom, que é onde tem todas as coisas pra você clarear, escurecer a sua foto, deixar mais clara, mais amarela, mais escura, beleza? Então, ó, eu gosto sempre das minhas fotos bem amarelinhas, então a gente mexe aqui na temperatura de couro, ó, ou pra azular ou pra amarelar. Você pode dar uma rosadinha também ou esverdear um pouco mais a sua foto, principalmente quando a gente trabalha com tom de pele ou como aqui, né, o caso de uma fotografia de produto, pra não perder a fidelidade da cor da roupa. A gente pode clarear a foto, pode escurecer, pode aumentar o contraste ou diminuir o contraste da foto. Aqui a gente pode recuperar, aqui, ó, tá vendo? As partes mais claras. Às vezes você tá fotografando, sei lá, um vestido de noiva e você não configurou corretamente, com o arquivo RAW você consegue também resgatar ali os detalhes da renda, os detalhes que ficaram estourados. Você pode tirar um pouco das sombras, dos pretos, ou então intensificar, né, deixar uma foto ainda mais contrastada. Você pode mexer em textura, claridade, saturação e vibração. Aqui na curva de tons, eu tenho outros vídeos aqui no canal que mostram bem como usar essa parte aqui do Lightroom. Você pode criar pontos aqui, ó, e vir mexendo. Olha como aqui, sem fazer grandes coisas, a gente já tem uma edição totalmente diferente na foto. Então você pode realmente brincar aqui. Por isso que eu falei que é legal você baixar ali o período de teste, né, sem pagar, pra poder mexer na foto e entender, né, pra onde que você pode ir, o que que esse programa aqui te fornece, né, de possibilidade pra melhorar a sua pós-produção. Tem uma outra parte aqui também, por isso que eu falei que é onde a mágica acontece, que é onde a gente pode mexer, ó, em cada cor individualmente aqui na saturação. Então, ó, o antes e depois ali, a parede já ficou mais branquinha, mas sem perder o tom aqui da roupa. A gente pode mexer no laranja, que aí vai intensificar ou dessaturar ali a roupinha. Tem outras cores também, mas às vezes essa cor não tá presente na sua imagem, ó. Então eu tô mexendo no azul, mas não tem azul nessa foto, então não faz muita diferença. Aqui a gente tem a matiz, que você pode mexer, ó, no tom, às vezes de cabelo, de rosto, de céu. Pra melhor, ou então só pra usar essa parte mais criativa da fotografia. Você pode iluminar uma cor específica na sua foto. Então aqui dentro tem várias configurações que você pode mexer aos poucos, né, e por isso que é importante você testar, mexer, vir aqui realmente pra brincar no programa primeiro. Tem aqui outras formas de você corrigir a cor da sua foto, mexer aqui, ó, de novo ali o antes e depois. Tô apertando Y no teclado pra ver esse antes e depois. Você pode aumentar a nitidez da sua foto. Ou diminuir. Pode corrigir aqui, às vezes tem umas lentes que dão uma vinheta, né, então aqui, ó, só de clicar aqui ele já faz muita diferença na foto. Quando eu trabalhava com lentes muito escuras, esse botãozinho aqui me salvava várias vezes pra clarear, principalmente eventos de noite. A gente pode mexer aqui também, ó, pra clarear ali só as bordas ou escurecer, né, intensificar a vinheta ou retirar a vinheta. Aqui tem algumas coisas pra alinhamento, né, às vezes pra quem fotografa arquitetura, usa muito essa parte aqui de transformação. Efeitos também, então você pode adicionar grão, que é uma porosidade bem bonita na sua foto. Claro, né, tudo aqui, gente, é com moderação. Se você vier aqui e mexer um tiquinho na saturação, vai dar um efeito bonito. Se você mexer muito, talvez já vai ficar um pouco exagerado, não vai ficar tão legal na sua foto. Então tem que saber dosar aqui também. Tem a calibração de cores também, que é onde você também pode mexer ainda mais nessa questão de temperatura, a saturação, se você quer mais amarelado, mais rosado, pra chegar realmente no resultado que você espera pra sua foto. Aqui no Lightroom também é onde você vai colocar, talvez, uma foto em preto e branco. Ele já dá a possibilidade aqui de você transformar em preto e branco. Tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards, que eu falo só sobre fotografia preto e branco, como criar esse preto e branco ideal, de acordo com a sua estética. É aqui no Lightroom também que você vai fazer os ajustes de corte, né, de alinhamento pra sua foto. Você pode também, às vezes, remover algo que tá ali indesejado na sua foto. Então você pode vir aqui nesses outros pincéis, ó, pra apagar pessoas do fundo da sua foto, apagar esses amassados, às vezes, de um tecido, apagar alguma coisa que apareceu, assim, que era desnecessária na sua imagem, uma espinha. Também tem vídeo aqui no canal sobre correção de pele, correção de mancha. Então aqui você consegue fazer tudo isso, criar filtros, por exemplo. Então aqui você achou muito escuro, você pode criar um filtro de baixo pra cima pra clarear e deixar a sua foto mais uniforme, ou então escurecer aqui de cima pra baixo. Então tem várias possibilidades que você realmente vai mexendo aqui no Lightroom e criando, né, às vezes um filtro num local bem específico que você vai querer amarelar ou azular. Você tem um pincel também pra pintar alguma parte da foto, ó, vou deixar aqui bem exagerado pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, ó. Tô escurecendo só a roupinha, então onde eu tô passando esse pincel é que tá sendo alterado. Se eu começar a fazer aqui do lado de fora, vocês também vão conseguir perceber. Ó, vou botar a amarelinha ali pra vocês verem onde que já foi afetado, tá vendo, pelo pincel. Então aqui, claro, tô fazendo algumas coisas sem sentido pra poder te mostrar a funcionalidade desses recursos que o Lightroom oferece, né, mas depois você vai fazer isso com mais intenção na sua fotografia sabendo exatamente o que você precisa. Então você pode pegar uma foto realmente do zero e chegar na edição que você quer. Então ele tava muito amarelado, vou dar uma azulada, vou clarear um tiquinho, tirar um pouco aqui dos brancos e do realce. Posso vir aqui na curva de tons pra dar uma mexidinha, ó. Antes, depois, nada. Praticamente na foto e já muda bastante coisa, né, nessa parte mais estética que você vai desenvolver o seu estilo aqui dentro também desse programa que vai te ajudar muito a conseguir chegar no resultado que você espera, a ter uma fotografia com uma identidade única. E depois, quando a sua foto estiver pronta, você pode vir aqui e exportar também. Tanto uma foto por vez, três fotos por vez, quanto em massa, né, então aqui tem 168 fotos. Você pode pegar todas essas fotos e exportar ao mesmo tempo colocando ali, configurando o nome, a pasta que você quer, a qualidade, o tamanho. Você pode redimensionar aqui o tamanho também. Consegue colocar a resolução que você quer. Consegue colocar se você quer uma nitidez específica, né, ó, pra papel, pra tela. Também tem vídeo falando aqui só sobre essa parte de exportação no canal. Você consegue colocar a sua marca d'água específica pra já exportar com a sua logo também ou não. Então, aqui no programa realmente é um programa que atende tudo que você vai precisar pra depois encaminhar essas fotos prontas pra sua cliente. E é um programa que vai te ajudar a chegar no seu resultado. Olha aqui um antes e depois um pouquinho da minha edição. E você consegue fazer isso aqui no Lightroom pra chegar no seu resultado também. Esse é o básico do básico sobre o Lightroom pra você já entender e conhecer um pouco mais desse programa que pode te ajudar tanto na sua fotografia, na pós-produção pra você entregar um resultado incrível pras suas clientes. E agora, se você quer aprender mais sobre esse assunto, se você quer desenvolver melhor a sua estética, a sua edição, eu vou te recomendar duas coisas. A primeira delas é maratonar aqui no canal porque tem vários vídeos de edição que eu mostro bem o passo a passo, dou várias dicas pra você melhorar os seus resultados. E depois, clica no link que tem aqui na descrição pra garantir a sua vaga no MUVI, que é o meu curso só sobre direção e edição de ensaios. Lá dentro, você vai ter acesso a várias práticas, você vai me ver e me ouvir também dirigindo os meus ensaios, você vai entender como eu peço as poses pras minhas clientes, como tudo é feito e também, depois, você vai me ver editando e explicando detalhadamente tudo que eu tô fazendo pra chegar no meu resultado final. Então, garante sua vaga aqui no link da descrição, o MUVI tá com as instruções abertas, você pode aproveitar realmente pra já ir pra esse outro nível na sua carreira através de todo o conhecimento que tem lá dentro. E não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o comentário se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se ficou alguma dúvida, pode deixar também que eu amo responder vocês. Beleza? Muitas coisas pra fazer aí, começa a maratonar, depois vai pro MUVI, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho